Eu quero ver daqui a alguns anos, ou daqui a um ano, ou daqui a alguns meses, essas pessoas que aplaudiram, não só as que estavam ali, mas as que estão em suas casas nesse momento, que aplaudiram, que deram bolos de alegria, que soltaram fogos com o novo ministro. Quero ver se elas vão fazer isso daqui a pouco, porque o arroz já está a 40 conto. Calma, já já chega a conta para todo mundo. O ruim é que não chega para eles só, chega para todo mundo, chega para quem fez e para quem não fez, o famoso L aí. E o rapaz aí confessou, olha, é com muito orgulho que eu coloquei um cara comunista lá. Rapaz, se a gente olhar os países comunistas no mundo afora, olha, o negócio é complicado. É triste, né? Ah, tem a China, só que a China, eles vendem a imagem daquilo que eles querem vender. O Brasil vai ser assim, caso chegue nesse nível e vai vender a imagem que ele quer vender. Não é a imagem que está acontecendo, não é o que está acontecendo realmente. Porque se vir algum jornalista lá e falar a verdade, ele pode, sei lá, ir para a Lua, né? Nunca mais ninguém vê ele, porque ele vai morar lá em Marte. É o que acontece por aí, né? Mais uma vez, o camarada aí, chama o ex-presidente de Aquela Coisa, né? Inaugurou, abre aspas, o ódio entre pais e filhos. Filhos e pais, eu não sei na onde, viu, gente? Ah, ele deve estar falando dos filhinhos universitários, né? Que depende dos pais, que é a favor do comunismo e do socialismo, mas usa iPhone, né? E os pais têm que bancar todas as despesas, porque deve ser entre esses filhos e esses pais. Na minha opinião, esses pais são um bando de frouxos, de fracos. E se o filho é nesse modelo aí, ele deveria cortar tudo. Não, se o filho é assim, então, paga a quantia do celularzinho, paga tudo, né? Não devia alimentar essa corja aí, para que lá na frente eles façam o que estão fazendo aí, na verdade, né? Eles que colocaram tais pessoas no poder.